É, pessoal, e aí? Vamos começar mais um comparativo aqui, porque vocês vivem me pedindo comparativos, então, tô trazendo aqui mais um comparativo dos smartphones que tá praticamente na faixa de preço, né? Que é o Redmi 7, não é o Redmi Note 7, com o Xiaomi Mi Play, que são dois smartphones aí interessantes pra galera que não é tão exigente. Então, a gente vai começar esse comparativo. Antes de mais nada, já peço o seu like pra fortalecer e vamos nessa. Pois bem, galera, então vamos lá. Vamos começar falando do design desses dois smartphones. São designs, construção bem semelhante um com o outro, vocês podem perceber. Parece muito com vidro, mas não é vidro. É um plástico brilhante, mas não deixa de deixar o smartphone muito elegante, assim como o Redmi Note 7, que é de fato de vidro. Porém, vocês podem ver, né, que é bem brilhante e isso aqui chama muita atenção. Esses aparelhos, inclusive, já vem com a capinha de proteção. Enquanto um vem com a capinha transparente, né, que encarga com o tempo, o outro, que é o Redmi 7, vem com a capa fumê, que dura um pouco mais de tempo. Mas vocês podem ver aqui, ó, na traseira, né, essa conjunção linda, né, esse gradiente azul, os módulos de câmera com configuração dupla de câmera, né, uma câmera principal normal e a segunda câmera pra ajudar no efeito do modo retrato. O sensor de impressões digitais, também que vocês estão vendo aqui, esses aparelhos também tem todas as entradas usuais, ou seja, a entrada pra fone de ouvido, só que somente o Redmi 7, pessoal, tem aqui o infravermelho pra você fazer uso do aplicativo universal de controle remoto pra você controlar aí os eletrônicos da sua casa. Na parte inferior, temos aqui também entrada de cabo, né, micro USB, o alto-falante mono, que é só uma saída de som. Muita gente acha que isso aqui são duas saídas de som, mas não é duas saídas de som, é apenas um alto-falante, ok? E a entrada pra fone de ouvido tá no topo. Tem também as teclas, né, de controle e volume, tecla bloqueio, liga e desliga e tudo mais. Então, agora, virando o smartphone aqui na parte frontal, o seu display, que também faz parte da construção do smartphone, esse display do tipo IPS, agora tem um ponto principal aqui dos dois smartphones, pessoal. Muita gente vai achar que o Redmi 7 é até superior ao Mi Play, mas não. No quesito tela, pelo menos no quesito tela, o Mi Play leva a vontade porque tem resolução Full HD, mesmo ele sendo um smartphone barato aí, né, ele leva resolução Full HD, que é essencial hoje pra gente consumir conteúdo, multimídia e tudo mais. O Redmi 7 tem resolução apenas HD+, então o Mi Play se sai na vantagem aqui na exibição de imagens, a resolução, pode ser que você sinta falta, né? Se bem que esse aparelho aqui, esses dois smartphones, são pra pessoas que não estão podendo pagar muito e também são pra pessoas que não são exigentes. Então, fica a critério de cada um na hora de escolher o produto final. Agora, falando do software, vocês já sabem, né? Aqui roda a MIUI, que é a interface de usuário da Xiaomi, né, modificada, baseada no Android Pie. Inclusive, o tempo que os dois smartphones estão na minha mão, já recebi algumas atualizações, especialmente aquela atualização de segurança, né, aquela atualização mensal pra manter o aparelho atualizado. Mas a MIUI, né, dispensa comentários. Eu adoro essa interface, eu adoro as modificações, é uma interface que eu não fico perdido, eu encontro todos os aplicativos normais e vocês podem perceber que não vem com aplicativos aqui, ó, desnecessários. Aqui tem alguns aplicativos que eu mesmo instalei, mas os aplicativos que vêm de fábrica são apenas os essenciais, não vem aqueles aplicativos desnecessários. Os aplicativos do Google, mas ainda assim, se viesse, você poderia desinstalar tranquilamente. Enfim, é um aparelho muito interessante com relação ao software. No software aqui, você não vai sentir falta de nada. Com relação ao desempenho desses dois smartphones, o Redmi 7, ele vem com o processador da Qualcomm, pessoal. Já o Mi Play, ele vem com o processador MediaTek. Mas ainda assim, é um processador que não deixa a desejar. No tempo que eu venho utilizando esses dois smartphones, eu não notei grande diferença, não notei engasgos, sabe? Essas coisas que atrapalham muito o uso no dia a dia, sabe? Lentidão, transferência, sabe? Claro que ele não é como um smartphone intermediário premium, mas ainda assim, para os dias de hoje, é um smartphone que atende muito bem para as pessoas que querem pagar até, no máximo, R$1.000 em um smartphone. Outro ponto aqui, falando do desempenho hardware dos dois smartphones, o Mi Play aqui, na versão de 64 GB, você compra aí por R$800 a R$900, dependendo da cor que você vai escolher. O preto é mais barato que o azul. Agora, o Redmi 7, na versão de 32 GB, ele vai custar o mesmo que o Mi Play. Então, se você quiser o Redmi 7, na versão de 64 GB, possa ser que ele passe um pouco de R$1.000. Então, isso eu estou falando do preço que é vendido através da Amazon Brasil, ok? Inclusive, o link já está na descrição do vídeo aí. São aparelhos vendidos lá, que já está no Brasil, já tem disponibilidade, já tem em estoque. Pois bem, agora falando do quê? Falando das câmeras desses dois smartphones. Eu não gosto de entrar em detalhes técnicos, né? Até porque não adianta, ah, esse aparelho aqui poderia ter uma câmera de 20 megapixas. Sim, mas como é que ela se sai durante o dia? Como é que ela se sai durante a noite? Então, não adianta a gente entrar em detalhes técnicos. Eu gosto de apenas mostrar para vocês, né? Capturar as fotos dos dois smartphones, colocar um ao lado do outro, e aí vocês julgam por conta própria a resolução. Eu notei grandes diferenças entre um e outro aqui com relação às fotografias, com relação aos vídeos capturados. Se bem que esse é um smartphone também que não é bom para vídeo, não é bom para captura de áudio. Então, com relação às suas câmeras, um ponto principal, né? Que eu saí aqui durante o dia para capturar debaixo do sol, é muito complicado você olhar para a tela dos dois smartphones. Porque o Mi Play, ele tem uma intensidade de brilho muito maior que o Redmi 7, pelo que eu notei aqui, pessoal. É uma coisa que também atrapalha na hora de fazer fotografia. Pelo menos, me atrapalhou. Parece que o Mi Play, ele tem uma nitidez de brilho mais alto que o Redmi 7. Então, isso atrapalha muito na hora de você capturar fotos debaixo do sol, porque a câmera parece que some, parece que você não consegue ver nada. Então, o Mi Play, você consegue ver um pouco mais que o Redmi 7. Pois bem, bateria. Quando a pessoa vai comprar um smartphone, um dos pontos que ela deve levar em consideração, que as pessoas geralmente costumam levar em consideração, é a capacidade da bateria, a durabilidade da bateria. Bom, nesse ponto, o Redmi 7, a pessoa leva à vontade porque ele tem uma bateria com capacidade de 4.000 mAh. Já o Mi Play tem de apenas 3.000 mAh. Mas, por causa das configurações de forma geral do Mi Play, ele não vai ter uma diferença tão grande em comparação ao Redmi 7 com relação à durabilidade da bateria durante o dia todo. Entendeu? Se bem que a durabilidade da bateria de um smartphone depende muito de como você vai usar. Agora, o Mi Play aqui, eu não notei assim. Mesmo ele tendo uma bateria de apenas 3.000 mAh, ele é um aparelho mais compacto. Entendeu? Então, ele tende a economizar mais bateria que o Redmi 7 por causa disso. Se bem que o Redmi 7 tem uma tela de resolução HD+, e não Full HD+. Então, isso também ajuda a economizar bateria. Então, de forma geral, o consumo de bateria aqui vai ser muito semelhante entre um e outro aqui, apesar de ter capacidade diferente aqui para um e outro. Pois bem, pessoal. Então, finalizando esse comparativo, as pessoas ficam muito em dúvidas hoje, né? Porque há muitas opções de smartphones no mercado. Então, no caso aqui desses dois smartphones, eu compraria o Mi Play porque eu gosto de smartphone mais compacto. Ele tem uma bateria que, mesmo sendo de 3.000 mAh, me atende bem. E o Redmi 7, ele tem resolução apenas HD. E uma das coisas que me atrapalhou muito, acabou com a minha experiência de uso do smartphone, foi a questão dos nítides de brilho do smartphone. Para você usar debaixo da luz do sol, é muito complicado, quase você não enxerga a tela. Então, isso me atrapalha muito. Então, como o Mi Play tem um rinx de brilho um pouco mais alto, eu levaria em consideração comprar o Mi Play ao invés do Redmi 7. E também tem a questão da capacidade, do armazenamento interno. O Redmi 7 de 32 GB está valendo o mesmo que o Mi Play de 64 GB. Então, são quesitos aí que você tem que analisar com calma para chegar a uma conclusão e comprar o smartphone dos seus sonhos, ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, não esqueçam do like e até a próxima.